Pronto, peguei tudo já, o brusinho tá de boa. Oi gente, calma aí. Vocês sabem a senha da porta, por acaso? Eu sei. Quero ver então, você sabe. Não, mas não é pra mostrar. Tá bom, vou mostrar, você sabe a senha? Eu não. Não? Amor, não é pra explorar no vídeo, né? Eu tô corta. Tá, coloca aí. Era... Pera aí, eu preciso lembrar. Ela não sabe a senha. Pra quem não entendeu nada, eu acabei de buscar as duas novas. Porque eu deixei meu cartão com a Ju, eu não sei o que vocês estavam fazendo. Vocês não compraram nada lá não, né? Eu consegui. Eu consegui. É, mas ela vai bloquear, se você não abrir logo. Vocês não compraram nada lá não, né Dri? Não, a gente só comeu. A gente comeu no Outback. Comeu no Outback? No Outback? Tá, achei que eu não consegui. Ah, bom saber que você... Eu tô com sede. Ai, a vó. Ah, elas chegaram. Elas chegaram de viagem. Vamos descer lá pra dar oi. Porque a gente veio pra cuidar da doguinha. Só que acho que já tem gente cuidando dela, né? Não. Cadê? Oi, dona Olga. Tudo bom? E aí, Lara, tudo certo? Já chegou de viagem? Já. Ué, eu não sabia quando você chegava. Não, mas é sempre assim. Uma hora eu tô lá, outra hora eu tô aqui. E a filha tia, tá bem? Eu vim cuidar dela. Ah, você veio? É, a gente tava vindo aqui cuidar dela hoje. Ei, tudo bom? Mas já cuidou dela, então? Ó, eu já dei um pouquinho de ração, mas mais tarde eu dá mais. Eu dei só um pouquinho, só que ela é meio esfomeada. É, ela é muito esfomeada, né? Não. Se eu contar pra você, eu não acredito que ela sumiu nas minhas mãos ontem? Ela tava debaixo do cobertor dormindo, você acredita? Você perdeu ela? Não, foi só por um minutinho, tá tranquilo. Ela quase me matou. Nem conta a produção dela, porque senão ele desmaia. É, ele já desmaiou quase. Mas tá, deixa a lição comigo, que eu vou levar lá pra ela. Ela tá onde? Tá lá no estúdio? Tá lá em cima. E lá no estúdio tem potinho pra ela também, que eu deixo aqui e deixo lá. Tá, então a gente já vai subir lá pra alimentar ela já, de noite só. Ah, obrigada. Mas eu vou trocar a água dela. Tá, pra ficar mais tranquilo, porque ela dá pra amanhã. É, mas ela já chega amanhã, então tá tranquilo, né? Ah, tá. Hum, a pior parte, né, Lara? Não pede? Ah, mas você acha que é só dar comida? Relaxa, eu tiro lá, pra deixar. Mas, toca, isso aqui é responsabilidade sua. E você vai tirar o cocô? Não. A Adri vai tirar o cocô? Não. Não, eu vou ficar com ela. Não, eu vou tirar o cocô. Não, você vai tirar o cocô e eu vou ficar com ela. Não, você já falou, você já falou. Ela vai de brincar comigo, você já falou. Não, ela vai de brincar comigo, que história que é essa? Ela já falou. Oxi. Tá, amor, foi o seguinte, não deixe ela ver a ração, senão ela vai ficar doidinha, tá? Deixa ela lá no quarto do Zá. Tá. Acho que eu já ouvi ela dando um latido já. Não, não. Cadê? Vamos ver, vamos ver. Sobe, 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 sobe. Tá, amor. Tá, amor. Que foda. Ô, gordinha. Ô, meu Deus do céu. Tá bem? Nossa, ela tá geladinha, tava com o ar de gado ali. Viola, ela não gosta de brincar com você, Adri. Quer ver? Tá, eu desisto. Vamos ver se ela... Nossa, que fedor. Amor, acho que ela vai ficar pra você, tá? Não. Não, você cuida dela. Não, já tô... Ah, já tô aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai sobrar pra eu limpar o cocô e o xixi, então? Vai. Bom saber, tá? Tá bom, então, tá? Tchau pra vocês. Vou limpar o cocô aqui e eu já volto, tá? Vem comigo, pra eu ter que limpar o cocô. Ah, chatice. Tá, gente, basicamente, agora eu tenho que limpar essas bagunças. E o cocô eu tenho que achar. Achei. Ela tá cagando. Mas que gente, que isso, véi? Nossa. Eu vou limpar o cocô dela e eu volto. Graças a Deus, consegui limpar, né? Porque o bichinho é fedidinha. O que que tá acontecendo aí com essa cachorra? O que que ela tá comendo? Nossa, aqui também tá. Tem que ter uma semana de fedida aí, ô, parceiro. Como que é? Ela tá fazendo um cocôzinho fedido já, sim. Não é possível. Olha a brincalhona, olha a brincalhona. Tá, pode brincar aí com ela. Já que eu já limpei o cocô dela, né? E vocês já deram água pra ela? Pelo visto não, né? Não. Não? Então vai dar água pra ela, porque eu vou pegar água pra mim, tá bom? Mas eu também quero. Você quer também? Eu também. Tá com calor do caramba. Fica aí cuidando dela. Deixa eu só mostrar pra pessoal como ela tá comendo. Né, sumida? Eu contei pra vocês a história que ela sumiu? Não, não. Não, só contei pra Lari, né? Deixa eu sentar aqui. Tinha um edredom igual esse aqui, ó. Só que ele é branco. E eu tava aqui cuidando dela. Um belo momento, Zanella, me ligou e eu achei que ela tinha pulado da cama e saído fora. Eu procurei a casa inteira e não achei. Quando eu olho, ela tava debaixo do edredom. Ela te trapaceou. Ela me trapaceou essa bousada, né? Olha a cara dela, de trapaceira. E ela tava dormindo ainda. Eu tirei o edredom assim, ela tava capotadinha aqui, toda fofinha. Bonitinha. Então eu vou lá pegar água pra gente, tá? Eu já volto, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Essas duas roubaram a minha profissão, viu? Não acredito, mano. Eu que tinha que cuidar do cachorro. E... Oxi. Não deu pra ver, mano. Mas tinha um carro passando ali, velho. O cara tava fitando. Que estranho. Parecia que tava olhando pra cá, pra dentro, sabe? Que estranho, mano. Deixa eu ver se eu vejo esse cara. Que estranho, velho. Tá bom, então, né? Deixa eu voltar pra lá. Porque eu tenho que pegar água. Eu tô com bastante sede. Deixa a porta. Vamos terminar de pegar água. Eu volto, tá? Estranho esse carro. E pior que não é a primeira vez que eu vejo esse carro, mano. Eu já tinha visto a primeira vez. Semana passada. Mas eu não comentei nada. Só que... Sei lá, deixa. Cheguei. Ajuda aqui, por favor, amor. Apesar do que tem água nesses três copos aqui. E a câmera tá aqui. Tó. Achei que você não ia pegar. Peguei, né? Vocês pediram, eu peguei a água. É, isso aí... A água não tá gelada. Eu trouxe gelada pra misturar. Quer? Ah, tá. Eu só achei uma coisa estranha pra falar real, tá? O quê? Você sabe aquela Hilux que eu tinha comentado com você? Que passou aqui esses dias? Hum. Então, ela passou de novo. Mas deve ser algum morador, ué? É, é verdade, né? Pode ser. Segura aqui a roda, por favor. Mas o que eu achei estranho é que o cara parou aqui e ficou olhando. É normal os moradores pararem aqui e olharem. Às vezes ele reconhece essa casa, né? Mas depois do que aconteceu com os anelos, semana passada... Ah, não. Mas o cara vai ter uma Hilux. Se o cara tinha um Civic, né? Deixa eu abrir aqui. Coloquei ali o quê? Então, não sei também. Só ela pode saber de alguma coisa aqui. Conta pra nós. O que você viu? Olha aí lá fora. Que é, segura ela, por favor. Aqui eu vou dar uma olhada aqui, mas... Engraçado é que... Não tem nada aqui demais, véi. Eu tô com medo do cara ser o mesmo cara, o amigo do sequestrador, saca? Os anelos já não precisavam ter passado por aquilo. Se tiverem atrás dele ainda, o cara foi pra aquela direção. Então, se não for nada demais, é capaz que o cara more aqui no condomínio ou... Olha o cara de novo, olha o cara de novo. Vou ficar aqui atrás, que tá indo no meio, véi. Tá, agora não faz sentido. Olha aqui o cara, olha o cara passando de novo. É a mesma Hilux. Passou em menos de 10 minutos, do mesmo lugar. Não faz sentido. Ah, não. Peraí, de novo? Olha ali, ó. Ele tá lá atrás agora. Vamos ver pra onde ele vai. Ele não parou em nenhuma casa. Ele só seguiu reto. Não, ele só foi. Não, tá esquisito. Esse que é o problema, tá entendendo? Já é a terceira vez que eu vejo esse carro aqui. Vamos cobrar ele. Ah, mas eu vou ficar o que esperando aqui na tocaia, o cara? É, vó, o que você tá fazendo aqui? Não pode passar aqui na frente, não. Vocês querem ficar aqui esperando? É, se ele passar, a gente vai cobrar ele. Vamos. Tá bom, então vamos lá embaixo. Você vai levar a cochorra? Uhum. Tá bom. Vocês são meio doidas, né? Não, ué. Tá, vamos. Gente, Já faz meia hora que a gente tá aqui nesse plano da tocaia e aí nada acontece. Tá bom, mas vai que ele passa. Vai que ele passa. Ele já passou duas vezes hoje, amor, mas o que a gente vai fazer se ele passar? E aí? A gente vai cobrar ele. Cobrar ele? Ah, é. As duas vão cobrar ele. Todo mundo tem medo de mulher. Ah, tá, entendi. Claro que tem. Aqui, ó. Ô, sai fora. Ele vai ver? Ele vai ver o quê? Vai, a gente vai dar um soco na cara. É, a gente vai quebrar o carro. Vocês dois vão quebrar o carro do cara e vai dar um soco na cara dele. Você duvida? E ela vai ajudar a morder a canela dele. E ela vai ajudar? Ela vai ajudar? Não, ela não. Vai sim. Tá, faz o seguinte. Eu vou embora, tá? Porque eu não mereço ficar... Aí, abriu. Eu não mereço ficar aqui esperando, tá bom? Até porque... Você não merece? Não, vamos entrar, gente. Tem o maior calor aqui. A gente tava no ar-condicionado até... Ah. Ah, não. Amor, volta aqui. Volta aqui, menina. Amor, você tá maluca. Não é pra ir... Rodrigo, não é pra você correr também. Você tá com a cachorrinha, não. Gente, calma. É só um... Ele tá parando. É, ele tá parando no carro. Agora as duas corajosas. Cadê as duas corajosas? Ele tá abrindo a porta. É melhor eu entrar, né? Porque eu não sei se... As duas corajosas me deixaram aqui sozinho, né? O homem tá aqui, vai. Ô, amor, ela já foi embora. E vocês duas me deixaram na mão lá, né? Você é homem. Ah, o plano miraboloso das duas não deu certo. Vocês saíram correndo. E por que você não fez nada? É, então, você foi... Eu fiquei lá. Olhando. Não, mas eu fiquei lá, ué. Não, você não foi estrada. Você não fez nada. Mas eu fui lá. O cara foi embora. O cara foi embora. Então, por que ele ia descer? Eu não sei, né? Porque talvez tivesse duas malucas correndo atrás dele. Três, né? Três malucas atrás dele. É, três. Deixa o Sanela saber que vocês estão perseguindo gente com a cachorra, né? Sobe lá, tá? Eu não quero que você... Amor, eu não quero mais que você faça esse tipo de loucura. Ah, tá bom. Eu espero que eu não veja mais esse cara, porque... E eu não trago mais as duas também. Porque elas são maluquinhas. Se eu trombar de novo com esse cara elas tiverem, eu tô ferrado. Mas ele foi embora. Estranho, né? Ele abriu a porta. Eu vi a pessoa abrindo a porta. Parecia um cara, porque eu vi um bração, mano. Por isso que eu não fui pra cima do cara. Só que... Estranho, ele tentou descer, mas ele não desceu e... Tá bom, né? Acho que eu vou ter que falar sobre isso com o Zá, porque... Eu tô com medo disso aí ter a ver com o sequestrador. E se tiver a ver com ele, aí que mora o problema. Porque eu não quero mais problema pra cabeça do Zá. Tudo isso que já aconteceu agora... Eu com certeza não quero que isso se repita. Eu não querolage pra cabeça do Zá. Legenda por Sônia Ruberti